Perdoa-se, estou te ligando, amor, nesse momento Me fazia falta escutar de novo Só por um instante, sua respiração Desculpa se estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pedi pra te dizer Eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sinto os carinhos Meu mundo fica tão vazio E os dias que são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem os carinhos Meu mundo fica tão vazio E os dias que são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Meu amigo Meu amigo eu desse tecido Estou na licinha A Itaporanga, Paraíba Se abençoe Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar A onda do mar apagou Em cada por do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não esqueça Que o sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inferno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Simbora! Mickey Brown é um filme Pra você curtir São as melhores das antigas Foi um sonho de verão Em cada por do sol Em cada por do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não esqueça Que o sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inferno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Simbora! Mais um clássico Só que essa na versão do forró Mickey e Brian pra você Simbora! Perdi a hora Mas encontrei você aqui Desde aquela noite Eu nunca mais Entendi Você levou meu coração E levou o meu olhar Eu sigo cego Infeliz Querendo te encontrar Pra conversar Te convencer Te confessar Que era só você Não esqueci Seu nome Seu rosto Seu rosto Sua voz Outro dia Eu te vi Numa tarde Tão veloz Você passou Tão no circular No circular Pela praia do Leblon Corri 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 atrás Tarde demais Perdi a condição De confessar De confessar De confessar De confessar De confessar De confessar Que era só você Seu rosto Sei que isso De confessar De confessar De confessar De confessar Quero só você É confessar De convencer De confessar Quero só você E pra você E pra você curtir Nick Brian Eu vivo pra você Bora Mais uma pra você Se apaixonar Nick Brian Eu vivo Hoje eu lembrei Pensei e gostei De tudo Entre nós És o meu som Meu céu Faz nada mais Me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando Me só Foi tudo Que eu sonhei Que nada Existe ao meu redor Simbora Meu anjo azul Agora sei Que não vi você Ter o amor Meu anjo azul Te coloquei Nos meus sonhos Te carrego Pra onde eu for Meu anjo azul Você me faz Lembrar demais Até você sempre Comigo Meu anjo azul Onde estás Hoje eu lembrei Pensei e gostei De tudo Entre nós És o meu som Meu céu Mas nada mais Me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando Meio sol Foi tudo Que eu sonhei E nada Existe ao meu redor Meu anjo azul Agora sei Que não vivo Sem ter o amor Meu anjo azul Te coloquei Nos meus sonhos Te carrego Pra onde eu for Meu anjo azul Você me faz Espeça demais E ter você sempre Comigo Meu anjo azul Onde estás Hoje eu lembrei Pensei e gostei Pensei e gostei De tudo Entre nós És o meu som Meu céu Mas nada mais Me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando Meio sol Foi tudo Que eu sonhei E nada Existe ao meu redor Meu anjo azul Agora sei Que não vivo Sem ter o amor Meu anjo azul Te coloquei Nos meus sonhos Te carrego Pra onde eu for Meu anjo azul Você me faz Espeça demais Em ter você Sempre comigo Meu anjo azul Por onde estás Meu anjo azul Agora sei Que não vivo Sem ter o amor Meu anjo azul Te coloquei Nos meus sonhos Te carrego Pra onde eu for Meu anjo azul Você me faz Espeça demais Em ter você Sempre comigo Meu anjo azul Por onde estás Se você me quer ainda Me avise por favor Você sabe bem Quando a gente quer Não deixar Tem que ficar Com você direito Tudo em nome do amor Pra ser feliz A gente inventa Fazer de tudo Seja do jeito que for Pra ser amada E desejada A gente inventa Difícil é segurar Quando se quer Fazer amor Você me espera Eu dou logo o jeito Meu bem não sofrer Eu te quero Baby Não me socorra Mata o meu desejo Eu faço chover Eu faço chover Eu faço chover Eu faço chover Chove 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 Você sabe bem Você sabe bem Quando a gente quer Não me socorra Difícil é segurar Difícil é segurar Difícil é segurar Quando se quer Quando se quer Fazer amor Chove Chove É nóis É nóis Pra você curtir E se apaixonar Ela é da TV Cariri Aquele abraço Tamo junto Grande feliz Água É nóis É nóis Hoje eu chorei Em meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito invade a dor Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você notar Porque você se esconde Chego do trabalho Tomo um banho E saio à noite Novamente A ti procura Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você que vou viver Essa praixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo mais pensar Em solidão Eu só penso em você Iê Iê Eu sou louco Por você Iê 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 Hoje eu chorei Hoje eu chorei No meu quarto Talvez seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito invade a dor Grito seu nome Tento disfarçar Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você notar Porque você se esconde Chego do trabalho Tomo um banho E saio à noite Novamente A ti procura Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você É com você Que vou viver Essa paixão Eu sou completamente Louco Por você Eu não consigo mais pensar Em solidão Eu só penso em você Iê 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 Eu sou louco Por você Iê 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 É com você É com você Que vou viver Essa paixão Eu sou completamente Louco Por você Eu não consigo mais pensar Em solidão Eu só penso em você Iê 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 Eu sou louco Por você Iê 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 Você Curva perigosa Na estrada Você não vale nada Se é assim que você quer Então vai ser Um jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder Que você sempre foi o grande amor Da minha vida Mas foi você que fingiu E pela última vez Esse bota na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu Nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deveria ter se divertido Então vá Vá procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que eu tinha O meu carinho você merecia Então vá Vá procurar seu lugar Você não merece Você não merece as dores que eu te dei Você não merece os sonhos que sonhei Você é como a perigosa na estrada Você não vale nada Nada, nada, nada Você é como a perigosa na estrada Você não vale nada Mas foi você que mentiu E pela última vez Você se encontra na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu Você não merece os sonhos que sonhei Você não merece os sonhos que sonhei É como a perigosa na estrada Você não vale nada Eu já deixei de te amar Mais uma Mais uma pra você se apaixonar Pra reviver as melhores das antigas Com Nick Bryan Estou carente, ai que saudade Sofro, choro, não consigo te esquecer É assim quando se ama, quando se perde uma paixão Coração sai lágrima até comigo chorar Sinto sua falta, não suporto mais viver trancado nessa grade de solidão Aceita sua falta, vamos juntos começar a nossa vida de novo Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance, não me desespere Não adianta ficar nessa, você sabe que eu sou Sua paixão, voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance, não me desespere Não adianta ficar nessa, você sabe que eu sou Sua paixão, voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance, você sabe que eu sou Sua paixão, voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance, não me desespere Amor, me dê uma chance, não me desespere Não adianta ficar nessa, você sabe que eu sou Sua paixão, voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Feliz, voltei pra te fazer feliz Meu amor, estou sozinho precisando dar um tempo Pra não sofrer Não vai ser fácil eliminar você assim do pensamento Te esquecer Não queria dividir em dores O meu e o seu coração Mas está faltando sentimento E calou nessa paixão Tentei ficar, te conquistar Não te deixar, mas não deu certo O seu amor me encarou Feito miragem no deserto Mas foi um sonho, eu te proponho Nunca mais vou te esquecer Eu estou saindo Mas amo você Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez A gente vai se amar mais uma vez Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez E se meu coração anda em mim A gente vai se amar mais uma vez Eu não queria dividir em dois O meu e o seu coração Mas está faltando sentimento E calou nessa paixão E calou nessa paixão Tentei ficar, te conquistar Não te deixar, mas não deu certo O seu amor me enganou Feito miragem no deserto Mas foi um sonho Mas foi um sonho, eu te proponho Nunca mais vou te esquecer Eu estou saindo Mas amo você Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez E se meu coração anda em mim A gente vai se amar mais uma vez 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 Não, não posso tomar essa decisão E acabar com o meu coração Que já se acostumou Não, eu tenho tanto medo de perder E escolher uma vez E escolher uma vez E se arrepender E eu tenho medo Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois do jeito que está Baby, você pode acabar Sozinha Mas se quiser me amar Não te dividir Não te divido com ninguém Essa história te enganei Amor Não dá 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 Duas paixões Dois amores É loucura É loucura que somente o coração Pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo E sem você Não sei ficar Não dá Nem jeito Não Eu te amo Mas a três Não rola Não Não rola Não 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 Vou sofrer Com essa dor Vem me falar Vem me amar Eu estou sofrendo demais Vou sofrer Com essa dor Vem me falar Venha lá, eu estou sofrendo demais Esse amor é tão verdadeiro, é quem dá vida ao meu coração Com certeza foi o primeiro que me fez erguer paixão Foi assim que eu me apaixonei Por esse amor, juro que nem pensei Ai, vou voltar e me vejo Sei também, sou sofrendo demais Jamais te esqueci Sou incapaz Já tentei Te esqueci Mas não consegui Amor, amor Agora Eu não desisto sem você Pô-me atrás Nunca disse Que não dava mais E acabou Eu vi Não faz isso Onde é para mim Eu amo Esse amor é tão verdadeiro Vem devido ao meu coração Com certeza foi o primeiro Que me fez ver o que é paixão E assim Que eu me apaixonei Nesse amor Eu não quero empecer Ai Ai Como Vem me ver Se tem Se tem Se tem Sofra De mais Jamais te esqueci Sou incapaz Eu Já tentei Eu Já tentei Eu já tentei Eu já te esqueci Mas falhei Eu não consegui Mais uma linda canção com Nick Bryan Pra recordar, vamos embora? Jay, perdi você de vez Só que eu não sei o que fazer Jay, tentei encontrar alguém Com um amor igual ao seu Jay, o seu amor se foi de mim Jay, o tempo já passou E o que restou só dá você Jay, não vou querer mudar Nem vou tentar te esquecer Jay, eu não vou conseguir Eu sei Jay, eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer Eu vou estar em tudo o que Você for fazer Mesmo com outro amor Vai pensar em mim Pra você se apaixonar Nick Bryan, ao vivo Jay, o tempo já passou E o que restou E o que restou só dá você Jay, não vou querer mudar Nem vou tentar te esquecer Jay, Jay, eu não vou conseguir Jay, eu sei Jay, eu sei Jay, eu sei Mesmo com outro amor Vai pensar em mim Pra você se apaixonar Nick Bryan Última chamada Embarque imediat Embarque imediat Embarque imediat Embarque imediat Embarque imediat Espere e não vá Embarque imediat Acabou Me deixa falar Adeus Eu já vou Eu preciso te dizer Quem anda Não é que você pensa Não Que pena Já não pode ouvir Já vai sair No avião Espere Espere Meu amor Não pegue esse avião Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa me escutar Você tá fazendo confusão Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me trocou Espere Não vá Agora acabou Me deixa Falar Adeus Eu já vou Eu preciso te dizer Quem anda Não é que você pensa Não Que pena Já não pode ouvir Já vai sair No avião Adeus Henrique Bré Pra você relembrar O clássico do forró Simbora Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito Uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me trocou Espere Espere Não vá A dor Acabou Me deixa Falar Adeus Eu já vou Eu preciso te dizer Quem anda Não é que você pensa Não Que pena Já não pode ouvir Já vai sair no avião Adeus Adeus Música 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 Música